Salve galera do canal do YouTube Ligamer, hoje eu apresento um jogo chamado Millis e Kilo, é um jogo que tipo assim me faz lembrar o Super Mario, para quem é acostumado a jogar Super Mario, na infância, é um jogo bem assim parecido né, que eu super recomendo que tá na promoção no momento na PSN, se eu não me engano esse jogo tá custando 8 reais e alguns centavos, eu joguei um pouquinho o jogo só para testar mesmo, e em breve eu estarei levando ele para o YouTube de forma ao vivo, então assim eu recomendo esse jogo aí, para criançada ou até mesmo para os adolescentes e adulto, que gosta de um jogo tipo nostálgico, acho que é assim que se fala né, esse jogo é bem legal, interessante também né, no início ele parece ser um pouquinho difícil, confesso que eu tive pequenas dificuldades com o jogo, mas deu bom, consegui aí, é, jogar duas fases do jogo, e eu super recomendo aí para vocês, dê uma olhada com carinho nesse vídeo e espero que possam gostar, qualquer coisa vocês podem comentar a respeito desse vídeo né, e dizer o que você achou desse jogo, se gostou, se te fez lembrar o Super Mario, ou se te fez lembrar algum outro jogo, né, parecido com esse, e bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever no meu canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo, muito obrigada a todos pela presença e um forte abraço a todos, beijos, fui, tchau tchau. Tchau, 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 tchau.